E aí, estilos, como estão? Tranquilos aí? Mais um game, Labyrinth Legend, vamos lá. Estão tranquilos? Estão sereno? Política, lê seu nome aqui para o seu herói. Esquilagem, é o nome dele, vamos lá. Claro, por que não? Iniciar. É um reino lendário no fim deste mundo. Kanata, monstros assustadores espreitam neste reino. O tesouro real perdido foi escondido, no labirinto amaldiçoado. Rumores deste tesouro se espalham entre as pessoas por uma fonte desconhecida. Muitos aventureiros chegam até Kanata. Alguns procuram pelo tesouro, enquanto outros procuram por aventura. Entretanto, nenhum destes aventureiros... E cadê a continuação? Não tem continuação da palavra? Da frase? Olha só, deixou... Deixou na mão. Bem-vindo, você parece ser um aprendiz nestas aventuras. Como um veterano, eu te... O quê? Caraca, meu amigo. Tá. Rápido, hein? Opa! E o batista pode conseguir um ato de ventura. Eu custo Defender com o seu MPN, você não será capaz de se defender, mas parece que seu PV não está caindo. Estão caindo, será demais ficar sem PV. Ponto de vida, né? Isso aí, caramba que tá alto, hein? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, de repente na gravação fica alto pra caramba. Deixa eu pegar galera, se ficar alto na gravação aí. Beleza, deu uma ajeitada aqui. Não tem motivos sem ter armas e armaduras a menos que você equipe elas. Pede o botão, menu, aqui, vamos lá. Primeiro selecione a arma que eu acabei de te dar. Selecione o local que eu deseje equipar, aqui no segundo. Certo, agora para equipar sua arma, selecione o traje da armadura. Equipar aqui, beleza, equipei. Eu espero se está aparecendo mais preparado, tá? Eu tenho um inimigo com o ícone de chave e abre a porta para a saída. Eita. Deixa eu... Deixa eu... Vou evitar aqui, né? Tá mais a parada aqui. Tem movimento, beleza. Para o próximo... Para a próxima fase ou a próxima tela. Ih, rapaz. Fala. Vamos falar? Vamos falar? Rana. Para o que você veio até aqui? Também não sei. Por causa da maldição da rainha que foi lançada em todos os que entraram nessa vila e nunca poderão deixá-la. Você seria o escolhido que possivelmente poderia destruir a maldição? Talvez, né? Talvez. Acho que não. Você parece muito fraco. Apesar das contas. Eita. Que isso, mano. Deselegante, hein? Baú. Vamos aqui pegar o baú? Não tem nada para pegar no baú, velho. Tô pobre. Vamos ver aqui. Vamos falar com esse cabra aqui. Com toa. Você está indo para o labirinto? Tomem cuidado. Existem multidões de monstros no outro lado desta ponte. Por que você não fortalece seu equipamento no ferreiro na próxima porta, antes de você vá para a sua aventura? Obrigado, meu amigo. Também comprar algumas possuições na loja geral. Quando você coletar algumas moedas em suas aventuras, terá suas batalhas... É... Fará suas batalhas ficarem mais fáceis. É realmente, né? Muito bem. Esse aqui é o quê? Labirinto. Tá. Vamos falar aqui com esse cabra aqui. Ikadut. Qual o seu negócio? Eu não tenho visto você por aí. Não me diga que você tentara ir ao labirinto. Eu recomendaria o contrário disso. Da primeira caverna. Dê a volta e viva uma vida pacífica na vida. Eita. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Outra paradinha básica, né? Será que cresce? Gantetsu. Eita. Eita. Eu gostaria de falar com você sobre uma coisa. O quê que tu quer, rabais? Eu não tenho saldo suficiente para cavar na mina. Você se importa em me dar algumas moedas? Eu sei que não é exatamente a mesma coisa. Mas eu te daria os minérios de te encontrar por aqui. Eu não tenho moedas, velho. Desculpa. É isso mesmo? Bom, volte e encontre novamente, se você mudar de ideia. Eu não tenho moeda, meu amigo. Não tenho moeda nem para mim. Deixa eu ver aqui. Bestiário. Você deseja abrir o bestiário? Bestiário? O que é que é bestiário? Vamos descobrir agora. Ué. Entendi, foi nada agora. Bom, ainda não sei para que diabos esse bestiário. Mas vamos dar uma podada aqui. Não vou falar com ela não, porque ela é esquisita. Vou dar uma parada aqui no... Vou falar aqui com ela. Kurenai. Olá. Bom te conhecer. E seu nome é... Ah, entendi. Estilagem, certo? Feliz de te ver por aqui. É, mas... Ela é... Melhor do que a Ana lá. Essa aqui é mais simpática, né? Kurenai. Vamos nos unir para quebrar maldição neste país? Show de bola, Kurenai. Muito bom te conhecer. Vamos falar com o Michi Bik. Michi Bik? Que nome é esse, meu amigo? Ah, você precisa de algo? Gostaria de alguns conselhos. Você está usando a sua defesa? Às vezes é importante você fortalecer a sua defesa e suportar ataques inimigos. Se você defende... Se você defende um ataque do inimigo no tempo correto, você será capaz de desviar dele. Hmm... DGE poderá empurrar muitos inimigos para trás. Tente uma vez se você estiver confiante com as suas habilidades. Muito bem. Treinar novamente. Ah, esse aí é o cara que a gente estava treinando, né? Não, não estava treinando. Ah, de novo, cara. Isso aí. É, pois é. Fiz caquinha. Estamos aqui, né? Ah, é. Errou! Caramba, é difícil, hein? Já entendi Entendi ali Usar, usei, beleza Aí tem que bater no bicho Cadê, cadê? Tá, beleza Passei por isso, galera Desculpa aí, né? Vou voltar de novo aqui na treta Tá, explica aqui Tem que equipar, equipar Fala, já foi É, falar sobre o Derrotar o bichinho Pegar as moedinhas aqui, né? É bom, né? Tá Não precisa que era treinar, tipo Ficar batendo em algum bicho Igual o Rukoi O jogo Rukoi Online Aqui é o quê? Loja de acessório Não tem moeda pra nada, velho Vamos aqui Ver aqui com Eu trocarei as suas moedas antigas por regalias especiais Esse aqui eu achei a loja da bruxa Legal Sou pobre Deixa eu quebrar umas caixinhas aqui, ó Maneiro Aqui é o quê? Inspecionar Vamos inspecionar agora, né? Vamos aqui olhar o mapa direitinho É, Shiraha O que você veio procurar nesta vila? Que ridículo Hã? Calma aí, rapaz Pra nesta vila Tesouro? Que ridículo Pensar que você poderia viver Uma vida feliz No lado de fora do mundo Eita Esse cara é meio doido, né? Vou dar uma quebrada aqui Já que ninguém tá usando Filha do Monstro Caraca, muitas informações É... Calma aí Loja geral Nossa, tem que comprar Tranquilo Então, galera Vou ver se eu continuo no próximo vídeo Comentem se vocês querem Que eu faço uma série desse game aqui É um game leve Pro celular que eu atualmente estou Ainda não comprei Um celular bom Eu não comprei um celular, na verdade, né? Então Infelizmente, tô tendo dificuldades aí Mas dizem aí Se vocês querem que eu Continue gravando isso aqui Deixem nos comentários Curtam Compartilhem Falem aí Escrevam É muito bem-vindo aí A sugestão de vocês, galera Fiquem com o vídeo Um forte abraço Falou Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti